Já tem algum tempo que eu venho pensando em fazer esse vídeo aqui falando um pouco sobre o mundo aberto nos games e o quanto eu tenho me irritado cada vez mais com esse estilo de level design recentemente eu percebi que os fãs de Splinter Cell começaram a pedir isso nos fóruns e nas comunidades enfim, em todos os lugares onde se debate as questões relacionadas a Splinter Cell e aí esse pessoal tem pedido muito sobre um Splinter Cell em mundo aberto então eu acho que é a hora perfeita para a gente falar um pouco sobre isso vamos lá Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff e hoje eu vou entrar aqui num assunto meio polêmico porque eu sei que muita gente adora os jogos de mundo aberto e eu digo isso porque eu me encaixei muito nesse grupo durante um bom tempo eu também adorava os jogos de mundo aberto a forma como eles traziam as coisas a forma como era colocada as missões missões secundárias, missões principais e tal então durante algum tempo eu achei isso realmente sensacional poder explorar os vastos mundos abertos nos mais diferentes games a gente jogava um jogo de ação aí pensava, pô, se tal jogo, aquele jogo de aventura fosse em mundo aberto seria ótimo aí a gente pensava, pô, mas se aquele jogo de terror fosse em mundo aberto seria ótimo porque era uma novidade, né? mas com o passar do tempo, eu particularmente, eu fui ficando cada vez mais enjoado disso eu fui desistindo inclusive de jogar alguns games por isso também e aí tem uma questão de ir perdendo a paciência mesmo pra poder explorar regiões sem graça pra poder ficar caçando coletáveis, um monte de coisa sem sentido ou mesmo pra poder completar missões secundárias que só serviam pra poder me tirar da história principal geralmente essas missões secundárias elas não contribuem com o enredo principal do jogo lógico que tem aí algumas exceções, né? mas eu tô dizendo no geral mas antes da gente mergulhar aqui de vez nesse assunto já se inscreve aí, beleza? caso seja novo por aqui e já aproveita também pra comprar o seu Splinter Cell Firewall que foi lançado agora dia 15 de março a versão física dele o link tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado vai lá, eu já tô lendo o livro aqui logo logo eu vou trazer a minha análise tá sensacional, vale a pena, beleza? então senhores esse vídeo aqui vai ser quase como um desabafo porque realmente eu não aguento mais ver tantos games que teriam um potencial enorme se fossem lineares e aí eles ficam adotando esse formato de mundo aberto só pra poder dar mais horas de gameplay pra poder passar aquela falsa impressão de que eles têm muito conteúdo, sabe? mas na verdade a gente sabe que são só jogos vazios e sem criatividade aliás, na maior parte das vezes eles até têm conteúdo mas eles têm conteúdo pra uma história mais simples, né? pra uma história linear e aí funcionaria se fosse em mundo aberto provavelmente perderia o sentido eu posso usar como exemplo aqui o Mafia 3 o Days Gone o LA Noir que são jogos que nitidamente não precisavam de um mundo aberto foram games inclusive que eu comecei a jogar e acabei parando porque depois de um tempo fica muito enjoativo não tem condição desses aí o único que eu ainda consegui finalizar foi o Days Gone mas é porque eu fui empurrando com a barriga eu fui e fui e aí chegou determinado momento que a história começou a me prender e aí eu fui e tal mas meio que me forçando a terminar também muita gente dizendo que era um excelente jogo e tal se bem que tanto o Mafia 3 como a LA Noir também tem ótimas histórias já me disseram que são ótimas histórias mas eu sinceramente não consegui continuar só que uma coisa que me vem muito a mente é que esses três jogos aqui que eu tô dando como exemplo eles seriam incríveis fantásticos se eles fossem lineares focados na história até que não fossem lá muito lineares fossem de mundo aberto mas com mundo aberto bem menor sabe ou tipo The Last of Us que é linear porém tem áreas abertas tipo um charta de 4 esse tipo de coisa sabe eu não tenho nada contra os jogos de mundo aberto inclusive eu vou dar até alguns exemplos aqui de jogos que poderiam ser de mundo aberto porém com um mapa menor sabe mais imersivo como por exemplo esses Assassin's Creed novos né o Origins o Odyssey e o Valhalla mais recentemente e até mesmo os Ghost Recon esses mais novos o Ghost Recon Wildlands e o Ghost Recon Breakpoint são jogos que tem mapas desnecessariamente grandes preenchidos ali artificialmente com um monte de coisa copiada né um Ctrl-C Ctrl-V pra todo lado a gente vê várias coisas que nitidamente foram reutilizadas ali então são jogos que se tivessem um mundo aberto menor como The Division por exemplo né que é de mundo aberto porém um mundo menor mais contido ali e acaba sendo mais imersivo eu acho que ficaria muito melhor porque os desenvolvedores teriam até um cuidado melhor pra poder lidar com as coisas ali dentro agora um dos meus maiores medos eles começam a ganhar cada vez mais força nas comunidades e nos fóruns de Splinter Cell como eu já falei cada vez mais os fãs eles pedem um Splinter Cell de mundo aberto e aí a minha pergunta pra esse pessoal que defende Splinter Cell de mundo aberto é uma pergunta muito sincera na verdade e muito simples também em que um mundo aberto iria favorecer a história de Splinter Cell a pergunta como eu disse bem simples bem sincera porque eu não consigo ver absolutamente nada em que o mundo aberto poderia de fato contribuir só vem a minha mente um monte de missão secundária sem sentido um monte de missões menores ali que só vão servir pra poder tirar o foco da missão principal tirar o senso de urgência imagina você tendo que pegar um veículo conseguir um veículo pra poder ir pra próxima missão ou ir a pé melhor estilo walk simulator não funciona isso definitivamente não funciona pra Splinter Cell eu acho que o mundo aberto ele funciona exatamente pra games que eles pretendem dar liberdade pros players fazerem coisas assim que estão além do escopo do próprio jogo sei lá The Sims por exemplo ou o próprio GTA você tem múltiplas atividades pra fazer naquele mapa e eu acho que funciona muito bem o pessoal fica se divertindo fazendo coisas diferentes inclusive tem pessoas que ficam no GTA fazendo várias atividades secundárias sem necessariamente fazer as missões principais ou seja faz parte daquilo ali no caso de Splinter Cell existe um senso de urgência muito grande não existe clima pra essas atividades secundárias como pescar jogar carta ou qualquer outra coisa do gênero se a gente fizer um exercício de imaginação até dá pra imaginar um Splinter Cell de mundo aberto mas fatalmente ele ia ficar muito parecido com outros jogos como Metal Gear 5 por exemplo ou mesmo ia se tornar um clone do Ghost Recon acho que ninguém quer isso pra franquia Splinter Cell acho que isso seria horrível tanto do ponto de vista dos fãs quanto do ponto de vista da própria empresa porque ia ter dois jogos ali com mecânicas muito parecidas e isso fatalmente iria canibalizar as vendas de ambos sinceramente eu espero que essa ideia não vá pra frente o formato ideal pro Splinter Cell é o formato de áreas abertas como acontece no Hitman por exemplo inclusive o Hitman 3 vendeu muito bem eu tenho certeza que foi inclusive um dos motivos pelo qual o Ubisoft decidiu trazer de volta o Splinter Cell o Hitman 3 ele superou as expectativas de vendas isso é muito bom porque assim é um formato que eu acho super interessante as missões podem ser realizadas das mais diversas formas é aquele mundo aberto contido ele tem uma grande área aberta onde você pode fazer o que você bem entender e aí isso aumenta bastante o fator replay do jogo mas ele não pode ser um mundo totalmente aberto essa é uma sugestão da comunidade que definitivamente eu espero que a Ubisoft ignore a Ubisoft ultimamente tem escutado muito em relação a mudanças dentro de jogos e tal mas isso aí eu espero que a Ubisoft ignore porque a última coisa que eu quero para essa franquia é que eles transformem ela num formato genérico só para poder atrair fãs de GTA por favor deixa o mundo aberto por Ghost Recon que já está indo muito bem que satisfação aspira eu quero saber a opinião de vocês aqui então comentem aí embaixo se vocês concordam ou não com o que eu disse aqui nesse vídeo o que é que vocês acham que deve acontecer a partir de agora qual deve ser o futuro de Splinter Cell mundo aberto ou linear focado na história que é o que eu acho que se encaixa melhor para Splinter Cell siga-me aí nas redes sociais ok? para poder conferir mais conteúdo sobre Splinter Cell forte abraço a todos foco na missão e até a próxima e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto